E a Polícia Civil prendeu três suspeitos de terem participado de um assalto de um homem de 30 anos lá em Criciúma e quem traz informações pra gente agora é o Juno César. Olha, no início do mês passado, no dia 8 de junho, um corpo foi encontrado aqui no município de Criciúma, região da Grande Vila Zuleme. Ele foi encontrado em um local aqui conhecido como a Pedreira, em um lago. O corpo estava jogado naquele local, não sabia-se até então de quem se tratava aquele corpo, o que sabia de fato era que o corpo estava muito machucado, havia indícios de que tinha sido espancado. E foi exatamente o que aconteceu. As investigações iniciaram aqui. O delegado André Milanese, responsável por toda essa investigação, acabou descobrindo o nome do cidadão assassinado. O nome dele é César Valim da Rocha, um cidadão de 30 anos de idade que foi morto espancado. Não foi utilizada arma de fogo, não foi utilizada arma branca, não. Nesse crime ele foi espancado e jogado nesse lago. Estava muito machucado o corpo, foi um crime de fato brutal. A investigação da polícia levou ao nome de quatro pessoas, quatro suspeitos de terem cometido esse crime. Três deles já estão presos preventivamente. Um homem de 24, um homem de 26 e um homem de 28 anos de idade. O quarto homem ainda está sendo investigado para posteriormente também poder ser levado até a cadeia. O crime então foi solucionado pela polícia civil aqui do município de Criciúma, um homem que foi espancado. Segundo informações, a motivação desse crime seria realmente uma rixa que esse homem, que esse César de 30 anos de idade, tinha com essas pessoas, com esse grupo que acabou espancando o César e jogando em um lago aqui no município de Criciúma. Lembrando, investigações continuam. Podemos ter novidades. Mas é mais um homicídio solucionado pela polícia civil aqui da cidade. Voltamos ao estúdio do Cidade Alerta Santa Catarina.